Ante os desafios Por onde passes, auxilie o bem para que o bem possa te auxiliar. Ante as situações sombrias, se a luz. Perante o conflito, se a concórdia. Perante a ignorância, se o ensinamento através do exemplo. Perante a dor, se o alívio. Perante o erro, tenta ajudar antes de reprovar. Mantente fiel ao bem e à verdade, a fim de que mesmo o imperfeito consigas colaborar na edificação da paz. Se não conseguires, por enquanto, oferecer de ti qualquer fator que amplie o progresso, favorece o bem, evitando o mal. Jamais ofendas, nunca agridas nem faças sofrer os corações alheios. Age em silêncio, levando o amor sem alarde, e o amor te preencherá as horas, cobrindo-te de bênçãos. Na vida, somos todos eternos aprendizes, cumprindo-nos seguir a Jesus, o Mestre, que nos descerrou as portas da vida imortal pelo amor e pela verdade. Amém. 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 Amém.